Olá, boa noite. Olá, muito boa noite e seja bem-vindo ao Rede TV News. As buscas por desaparecidos em Pernambuco chegam ao fim. O corpo da última vítima da tragédia provocada pela chuva foi encontrado. E no último dia dos trabalhos de buscas, Recife volta a registrar fortes chuvas. A campanha de imunização contra a gripe e o sarampo é prorrogada em todo o país. A cobertura vacinal não atingiu nem metade do público-alvo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que houve falhas no reboque do carro alegórico que imprensou a menina Raquel em abril. A criança morreu depois de ter uma perna amputada. O laudo da reprodução regulada, feita no dia 21 de maio, apontou diversos fatores que colaboraram para que a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, fosse prensada contra um poste pelo carro alegórico da escola de samba em cima da hora. Segundo o documento, a alegoria teve problemas no motor e precisou ser rebocada. Mas o acoplamento ao reboque foi feito de forma irregular, com correntes e parafusos. E apenas duas pessoas orientavam o condutor, uma à frente e outra à esquerda. Não havia ninguém à direita, justamente onde estava Raquel. Além disso, a luminosidade da rua era baixa. O reboque também chegou a parar porque havia crianças subindo e descendo da alegoria. E depois seguiu o caminho sem perceber se ainda tinha alguém nas laterais do carro. Segundo o laudo, o poste onde o veículo bateu não deveria estar no local. Ele foi erguido fora das normas da ABNT e também não estava iluminado. A Light, que é a concessionária de energia elétrica que atua no Rio de Janeiro, explicou em nota que a iluminação pública, assim como a instalação e a manutenção, é de responsabilidade da prefeitura. A empresa confirmou que instalou o poste para passar cabos de energia e afirmou que vai enviar equipes ao local para vistoriar o equipamento. Já a escola de samba em cima da hora apenas afirmou que tudo está sendo devidamente esclarecido com as autoridades. O acidente aconteceu em 22 de abril, primeiro dia de desfiles das escolas de samba da Série Ouro. Raquel brincava em cima do carro alegórico quando teve as pernas prensadas contra o poste. Ela passou por cirurgia e teve um dos membros amputados, mas não resistiu aos ferimentos. Também no Rio de Janeiro, uma confusão entre estudantes e policiais terminou com um PM ferido na zona norte da cidade. A briga ocorreu em frente a uma escola municipal do Meier, na zona norte da cidade. Para conter o tumulto, um policial atirou para cima. A briga foi entre estudantes e agentes do programa Meier Presente. Os policiais disseram que foram agredidos durante o patrulhamento. Relataram que os adolescentes jogaram uma tesoura contra eles e um tijolo, que acertou a cabeça de um agente. Os menores irão responder por ameaça, desacato e resistência. Um deles tinha um mandato de busca em aberto. O policial ferido foi atendido em um hospital da região e liberado. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, mais um flagrante. Uma discussão no trânsito gerou uma pancadaria generalizada. E uma câmera de segurança registrou parte da briga. Eram onze e pouco da noite. Um casal de moto para ao lado de um carro. O piloto acerta tapas no espelho do veículo. Uma mulher que estava no banco do passageiro desce com um bebê no colo. Uma outra, de roupa preta, também deixa o automóvel. As duas começam a brigar com a garupa. Um homem de camiseta cinza percebe o perigo e corre para retirar o bebezinho da confusão. O motorista e o motociclista também se agarram. Já com a criança no colo, o rapaz se afasta da confusão. As três mulheres e os dois homens transformam a calçada numa praça de guerra com agressão de todo tipo. Socos, pontapés e puxões de cabelo. Desorientada, uma criança que também estava no automóvel fica sem saber o que fazer. Dois homens, um pouco à frente, se aproximam para tentar separar os agressores. A pancadaria continua fora do alcance da câmera e atrai muita gente, inclusive moradores. Quando a confusão parece controlada, este homem de camisa vermelha arrebenta o vidro traseiro do carro com um capacete. Segundos depois, também quebra os vidros laterais e até o parabrisa. Do outro lado da rua, o dono do veículo bate palmas. Uma viatura da polícia chega em seguida para acalmar os ânimos. Os bombeiros encontraram no Grande Recife o corpo da última vítima das chuvas. No total, 128 pessoas morreram na tragédia. Os trabalhos de resgate foram encerrados, mas voltou a chover na região. Por volta das seis e meia da manhã, os bombeiros localizaram o corpo de Mércia do Nascimento, de 42 anos. Ela foi soterrada neste deslizamento de terra em Camaragibe, na região metropolitana. Foram sete dias de buscas com apoio de bombeiros e cães farejadores de vários estados. A irmã dela, Ruth, também morreu no local. Encontramos a última vítima em Camaragibe e com isso nós concentramos agora os esforços exatamente em prevenir novos eventos nas áreas de risco. E no último dia dos trabalhos de buscas, Recife volta a registrar fortes chuvas. Somente na região central foram mais de 60 milímetros em apenas três horas. E o resultado é esse. Várias ruas e avenidas voltaram a alagar. Está chovendo bastante, né? Nunca vi tanta chuva na minha vida. Fui vítima, né? Agora, essa chuva do último sábado que deu aqui, eu fui vítima. A minha casa meio... Chegou aqui na remediação do peito. Os deslizamentos de terra também voltaram. Esse, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi registrado por um morador. Apesar do susto, não houve vítimas. Meu Deus, professora! Vem lutar! Mais de nove mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 34 cidades de Pernambuco estão em estado de emergência. 24 já foram cadastradas para receber o auxílio financeiro do governo federal. E a chuva parece não dar trégua para quem mora aqui. Nós sabemos que o saneamento básico da cidade do Recife não ajuda. Por isso que a gente está sofrendo com essas coisas. Nós estamos nos solidarizando por todos aqueles que estão sofrendo nessa enchente, por todos aqueles que perderam suas casas, seus familiares. Pausa rápida, a gente volta em 30 segundinhos. Até já! Cláudia Torres e mais cinco parentes dela vão ser julgados por estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso. A Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público, que acusa a mulher de aplicar um golpe em empresários num esquema de falsa vacinação contra a Covid-19. Na época, apenas idosos estavam sendo vacinados. A Polícia Federal concluiu que Cláudia aplicou soro fisiológico em vez da vacina. Os acusados respondem em liberdade. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, o sarampo, foi prorrogada pelo governo federal. Em todo o país, a cobertura vacinal está abaixo de 50%. Dona Elisa foi até este posto em Belo Horizonte para tomar a vacina da gripe. Temos que todos nos imunizarmos, né? Porque doença, a gente não merece. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou no dia 4 de abril. Quase dois meses depois, a cobertura está muito abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Aqui em Belo Horizonte, menos da metade do público-alvo tomou a vacina contra a gripe. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os grupos prioritários têm cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas. E pouco mais de 350 mil doses foram aplicadas. É uma vacina que vai proteger a gente de pegar uma gripe, que é a influência, que é perigosa, né? Temos que nos proteger, aproveitar a oportunidade que o governo nos dá. A média nacional é de 44%. Das 80 milhões de doses encaminhadas para os estados, pouco mais de 27 milhões foram aplicadas. O foco são idosos, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, professores, indígenas e pessoas com comorbidades. Todo ano a gente tem que vacinar porque são novos vírus que chegam na leva, por assim dizer, anual, e o nosso corpo não está preparado em relação ao ano passado. A imunização contra o sarampo, voltada para crianças entre 6 meses e menores de 5 anos e profissionais da saúde, também está com baixa procura. Pouco mais de 30% do público-alvo foi imunizado. Por causa da queda na cobertura vacinal, o Brasil perdeu o selo de erradicação do sarampo em 2019. No tocante ao sarampo, a gente tem que lembrar que em 2017, 2018, o sarampo voltou a surgir no Brasil. Já estávamos anos sem tê-lo, justamente pela baixa cobertura vacinal. O encerramento da campanha estava previsto para hoje, mas o governo federal anunciou a prorrogação do prazo, que agora vai até 24 de junho. Depois, estados e municípios poderão ampliar a imunização contra a gripe para toda a população. É preciso se proteger de toda e qualquer doença, né? E a vacina está aí para a gente usufruir do bem dela. O Partido dos Trabalhadores recorreu contra a decisão do ministro Nunes Marques do STF, que devolveu o mandato ao deputado federal Valdevan 90, do PL de Sergipe. O ministro deve levar o recurso à segunda turma do tribunal. O deputado Valdevan 90 teve o mandato cassado em março deste ano por suposto abuso do poder econômico e compra de votos durante a campanha eleitoral de 2018. Na decisão, o ministro Nunes Marques considerou que o parlamentar não teve um amplo direito de defesa. O PT recorreu com o argumento de que o tipo de benefício concedido pelo ministro não se aplica ao processo na fase em que está e que a decisão, a apenas seis meses do fim da legislatura, provoca insegurança jurídica. Nesta quinta-feira, o ministro Nunes Marques anulou outra decisão do TSE, que caçou o mandato do deputado estadual Fernando Franciscini. A Justiça Eleitoral considerou que o parlamentar cometeu abuso de poder político ao fazer críticas à urna eletrônica nas redes sociais. Para Nunes Marques, o TSE não poderia aplicar de forma retroativa uma mudança jurisprudencial que passou a considerar as redes sociais como meio de comunicação para efeito de configuração de abuso. Segundo o ministro, o deputado não pode ser punido por um ato em 2018 com base numa norma que ainda não estava em vigor. Bom, e toda essa polêmica envolvendo as decisões do ministro do STF, Nunes Marques, é tema do Rodada de Opinião. Acompanhe. A decisão de Nunes Marques tem efeito simbólico importante. Fortalece o discurso bolsonarista de ataque ao sistema eleitoral para eventual questionamento da eleição e enfraquece a luta do Supremo em defesa da democracia. Por meio de liminar monocrática, ou seja, sozinho, Nunes Marques derrubou decisão do TSE, um tribunal colegiado. O deputado Fernando Franciscini mentiu em live para milhões de pessoas, dizendo que algumas urnas não permitiam digitar o número 17 de Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Nos bastidores, ministros do Supremo receberam com indignação a liminar de Nunes Marques. Se for analisada pela segunda turma ou o pleno, será derrubada. A questão é como chegar lá. Depende de recurso da Procuradoria-Geral da República, simpática Bolsonaro, ou do próprio Nunes Marques liberar. Com indicações ao Supremo, Bolsonaro ganha território no Poder Judiciário. A decisão do ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, é importante, simbólica. Pouco importa se os deputados beneficiados por ela são do campo político A ou B, aliados ou não do presidente Jair Bolsonaro. Ela deve ser lida com atenção porque joga a luz num terreno pantanoso dessa eleição. O que é ou não fake news? E quem vai decidir se algo pode ou não ser dito e publicado? E onde pode ser publicado? Eis aqui um ponto delicado dessa discussão. As redes sociais devem ser equiparadas aos meios de comunicação tradicionais? Outro detalhe interessante. A cúpula da Justiça Eleitoral, o TSE, é formada por três ministros do Supremo. Eles assumem a presidência numa espécie de rodízio. Mas Cássio Nunes Marques não faz parte, neste momento, desse trio. O que indica um conflito já estabelecido entre os próprios integrantes da corte. É um caso que certamente vai parar no plenário. O presidente Jair Bolsonaro visitou o Paraná. Ele esteve na ponte Brasil-Paraguai e também em Humuarama, onde anunciou investimentos de R$ 232 milhões na recuperação de uma rodovia. Cercado por apoiadores, o presidente visitou um trecho da BR-487, conhecida como a Estrada Boiadeira de Humuarama, no noroeste do estado, e que passa por obras de restauração. A via é considerada importante para o agronegócio e a demanda antiga da região. Nesta etapa, estão sendo pavimentados 47 quilômetros da rodovia, na divisa do Paraná com o Mato Grosso. A obra completa prevê o asfaltamento de mais de 150 quilômetros e a expectativa é de que as obras sejam concluídas em cinco anos. Durante o discurso, Bolsonaro falou da importância da agricultura do Brasil para o mundo. Isso é uma riqueza, o nosso agronegócio. E as riquezas são cobiçadas. Ninguém tem o que nós temos. Terras agricultáveis, recursos minerais, biodiversidade, água potável, extensão territorial propícia à agricultura e à pecuária. Nós somos grandes e somos úteis. Somos uma terra que realmente serve para a nossa sobrevivência. Ao lado de ministros e do presidente do Paraguai, Mário Benítez, Bolsonaro ainda visitou as obras da ponte de integração Brasil-Paraguai em Foz do Iguaçu. Com recursos da Itaipu Binacional, a ponte de 760 metros recebeu investimentos de 323 milhões de reais e vai ligar Foz do Iguaçu a presidente Franco, no Paraguai. Agora estamos vendo essa grandiosidade de engenharia que nos orgulha a todos, que vai integrar mais ainda o Brasil com o nosso Paraguai. Assim como já temos a ordem de serviço para uma outra ponte, em Porto Murtinho. Itaipu, então, Binacional, é uma empresa que faz mais do que gerar energia, gera progresso e gera integração. Olha só, os brasileiros já podem usar o FGTS para comprar ações da Eletrobras. É possível aplicar até metade do saldo na conta. O Ranieri quer realizar o sonho da casa própria e não perder o tempo. Ele já investiu e acredita que o retorno será maior. Porque a nossa inflação está muito, muito alta. A rentabilidade com dinheiro parado no FGTS não passa de 3% ao ano. Consequentemente, meu dinheiro lá vai estar se desvalorizando. Pela regra, os trabalhadores vão poder usar até metade do saldo na conta do FGTS para fazer a aplicação. O valor mínimo para a compra é de R$ 200. E quem investir o dinheiro do fundo deve ficar com ações por, no mínimo, 12 meses. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo do FGTS no celular. O trabalhador deve indicar a instituição que vai administrar o fundo mútuo e o valor que deseja aplicar. A expectativa do governo federal é que os aportes por meio do FGTS somem R$ 3 bilhões. O período de reserva se encerra no dia 8 de junho. Em seguida, os valores informados serão fixados. Quem não quer usar o FGTS também pode comprar ações. Basta ter conta em uma corretora e fazer a reserva. Ao todo, o governo federal pretende arrecadar R$ 30 bilhões com a abertura de capital da Eletrobras. Este economista afirma que há sempre um risco ao investir em ações. Mas lembra que no caso de outras privatizações, como a Vale e a Petrobras, o uso do FGTS foi um bom negócio. Quem comprou ações da Vale e do Rio Doce viu o capital multiplicar por 22 vezes. Quem comprou ações da Petrobras viu o capital multiplicar por 6 vezes. E quem manteve o dinheiro no fundo de garantia simplesmente dobrou em mais um pouquinho, ou seja, quase duas vezes. Então, foi muito vantajoso para quem fez essa operação. A Eletrobras é uma empresa sólida, do ponto de vista de produto, ela fornece energia. Então, o risco também não é tão alto. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente. Porque com o retorno ao trabalho presencial, muitos animais domésticos voltaram a ficar sozinhos em casa. E pensando na qualidade de vida desses bichinhos e em deixar o funcionamento mais focado, muitas empresas estão autorizando a presença de cães e gatos no ambiente profissional. Janaína é uma assistente executiva neste escritório, na zona sul de São Paulo. Ela é responsável por marcar reuniões, assessorar os diretores e cuidar do Paco, seu pet de estimação. O Paco ainda não está habituado a ficar sozinho, então sempre tem que ter alguém em casa. Então, esse benefício veio a calhar nesse momento aqui para o Paco. Tudo isso só foi possível porque a empresa que a Janaína trabalha percebeu que o convívio com animais de estimação poderia ajudar no relacionamento entre funcionários, além de melhorar a produtividade deles. Nos dias que tem pet aqui, você não vê ninguém de cara amarrada, todo mundo com sorrisão no rosto, então realmente é um clima bem legal. Esta psicóloga diz que, além do rendimento no trabalho, o simples fato de estar com um animalzinho por perto pode melhorar vários fatores. Já é cientificamente provado isso, melhora o desempenho profissional, melhora o desempenho afetivo, melhora as relações dentro da empresa, as relações humanas mesmo, só tem a ganhar. Mas claro que para funcionar tem que ter algumas regrinhas. É permitido trazer animais de qualquer porte, não tem restrição. Só é necessário fazer um agendamento prévio, afinal, só são permitidos até 10 pets por andar. E aqui, olha, eles ganham até crachá. Cachorros e gatos podem frequentar o escritório no mesmo dia, mas eles precisam ficar em ambientes separados, sob a supervisão dos tutores. Outro detalhe, o pet deve ter todas as vacinas em dia. O tutor também precisa conhecer bem o animal, só trazê-lo se for associado. A Mayla, por exemplo, só tem tamanho. Só tamanho, é um bebezeu, então ela vai com todo mundo, brinca, brinca com todos os cachorros também, fica super tranquila. Esta médica veterinária diz que o projeto veio em boa hora, mas é preciso ter cuidado para não acabar estressando o bichinho. Tem cães que vão ficar muito tranquilos e vão curtir esse espaço de trabalho. E outros cães vão ficar bastante incomodados, estressados com essa nova rotina e às vezes para eles a melhor opção é ficar em casa realmente. Então a gente precisa avaliar caso a caso. A Frida, por exemplo, adora sair para trabalhar. É uma descontração para todo mundo, né Frida? E é bacana que distrai a galera num dia corrido e você fica mais contente que ele está contigo, né? Em vez de ficar o dia inteiro em casa, você traz e é mais tranquilo. Os clubes da elite do futebol brasileiro faturaram alto no ano passado com a retomada dos campeonatos depois da pandemia. O Mauro Taliaferri tem os números para a gente. O seu time está jogando bem nas finanças ou está fazendo gol contra? A consultoria EY analisou os resultados financeiros de 2021 publicados pelos 25 maiores clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Mas antes dos números, vamos saber como é que os clubes ganharam dinheiro? Foi com direitos de transmissão, transferências de jogadores, venda de ingressos, patrocínios e publicidade, produtos licenciados e premiações por conquistas. E agora sim, os números. Juntos, esses 25 times arrecadaram 7 bilhões e 100 milhões de reais em 2021, 35% a mais que no ano anterior. Um golaço! Calma, nem todas as torcidas têm tantos motivos assim para comemorar. Essa arrecadação foi bastante desigual. Os cinco campeões de receita foram Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e Grêmio. Juntos, eles responderam por quase a metade do montante arrecadado pelos 25 times. Para você comparar, veja como são bem menores as cifras dos cinco times que tiveram menos arrecadação. Cuiabá, Vitória, Goiás, Ponte Preta e Havaí. 13 clubes tiveram superávit no ano passado, ou seja, ganharam mais do que gastaram. No topo, ficaram Flamengo, Palmeiras e Vasco. 11 equipes tiveram déficit e, nesse quesito, Cruzeiro, Esporte e São Paulo terminaram na parte de baixo da tabela. E todos os 25 times têm algum grau de endividamento. Com cartão amarelo para Atlético Mineiro e Cruzeiro, os dois times mais endividados, com dívidas que passam de um bilhão de reais cada. Esses vão ter que suar a camisa para se recuperar. O Rede TV News termina aqui. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite para vocês. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto